Depois de um passeio por Lisboa, o Daniel decide ligar ao padrinho Pedro para partilhar as novidades. Conheci também outro casal, assim também mais jovem como nós, o Elsan e a Mariana, 5 estrelas. A Mariana é brasileira. A gente já esteve no Brasil, não é? Que estamos muito... Olha, por acaso é do Rio. Prazer, Mariana. Olá, Elsan e a Mariana. Olá, Mariana. A Mariana fisicamente é bastante atraente, depois a língua também, pronto, do Brasil é sempre mais quente. Como o Pedro percebeu logo, deveria haver alguma coisa entre mim e a Mariana, mas estamos os dois casados, obviamente não vai haver nada. Eu não posso fazer muitas mais amizades, que depois desvio, perco-me, não, não. Eu gostaria de a conhecer melhor e quem diz que algum dia poderá acontecer ou não, tenho de focar na Sónia. Pois, eu também acho que é melhor. Sónia, eu trato muito bem de ti. Mas tenho curiosidade por conhecer a Mariana também, como a Mariana acredito, tenho a curiosidade em conhecer-me a mim.